Esse comarulho de cheiro aqui é o tempero. Então é o cacique que vai falar, tu cacique. E aí qual é que é bom esse comarulho de cheiro para quê? A comarulho de cheiro que serve de tudo também. Comarulho de cheiro a gente faz chá, bebe. E no rapé? De gripada também, de rapé. Vai congestionar o nariz, é? É. Pois é. Várias coisas serve. Aqui o sete ervas, tá pronto. E aqui vai sair o comarulho de cheiro. O chipão tá pronto. Chacapandaré tá pronto. Capemba tá pronto. E agora? Atenção! Saúde! Música Música É um trabalho que sai mesmo.